Boa noite amigos, estamos abrindo o nosso cadeira cativa numa noite muito quente, já iniciou a noite há bastante tempo, mas o sol não se vai, teremos sol até as 8 horas da noite, 7 horas 5 minutos, já está aqui o doutor Elvio Henrikson do Grêmio Democrático e daqui a pouco, por falar em democrático, estará aqui o Tiago Issa, o Internacional vai para uma eleição amplamente democrática e é preciso entender a eleição do Internacional. São quatro chapas concorrendo à renovação de metade do Conselho Deliberativo e mais dois candidatos à presidência, então há que se fazer essa distinção, chapa 1 e chapa 2 concorrem na majoritária, chapas 1, 2, 4 e 10 na proporcional, ou seja, se você entende que a oposição tenha que ser mais forte, vai votar nas chapas 4, 10 e provavelmente a 2 que será também derrotada aí na majoritária. Se você acha que tem que fortalecer a situação porque o presidente tem que ter unanimidade para ter mais autonomia de voo e tal, chapa 1. Não estou fazendo campanha, estou apenas ponderando pelos quatro lados, né? Porque essa é uma eleição que pode confundir a cabeça do eleitor, por isso é necessária a explicação. Chapas 1 e 2 concorrendo à presidência do Internacional, chapa 1 com o Marcelo Medeiros, chapa 2 com o Luciano Davi, chapas 1, 2, 4 e 10 concorrendo à renovação do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. Daqui a pouco estará aqui o Tiago Issa, que é integrante da chapa 10, que é uma junção de alguns movimentos. A chapa 4 é do povo do clube, chapa 2 é do I9 com outros movimentos e a chapa 1 é do Inter Grande, a chapa do presidente do Internacional junto com o Convergência Colorada e outros movimentos do Esporte Clube Internacional. Doutor Elvio Henrikson, o senhor acha que o Renato fica, não fica? Uma hora parece que fica, outra hora parece que não fica. Agora a notícia mais na finaleira da tarde é que o presidente está indo a Salvador no jogo contra o Vitória, até por ser o penúltimo jogo da temporada e o último fora de casa. e lá, se especula, o presidente possa anunciar a permanência do Renato. O Renato ontem, ele deu a entender em alguns momentos que ia embora e deu a entender que não. Quando ele dizia, um dia vou treinar o Flamengo, pode ser até agora. E o senhor acha que é melhor que ele fique ou já deu o que tinha que dar? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício e telespectadores. Eu, antes disso, acho que os clubes já deixaram de pagar salários fora de mercado, salários milionários para técnicos e acho que os clubes não deveriam voltar a entrar nessa. Ou seja... Já entraram, né? É, mas é uma situação que eu considero que seja um equívoco. Quanto à questão de permanecer o Renato ou não... O senhor acha bastante? Acho que a condicionante é essa. Eu acho, evidentemente, o Renato deve permanecer. Eu tenho algumas divergências em alguns pontos, mas são pontos menores. Diria que eu concordo 90% com o Renato. Tenho pontos de divergência em relação à metodologia e método de pensamento. Agora, acho que deve ficar com salários compatíveis com o mercado que já está alto, né? Porque entrar nessa de fazer leilão e... Eu acho que o Grêmio não deve entrar nessa. Sou a favor de que permaneça, mas que não se pague números absurdos e que depois o clube vá se arrepender. Mas o salário dele hoje, para alguns, já bate no teto desses números absurdos ou não, né? Mas justamente. Mas as duas chapas lá do Flamengo apontam em propostas milionárias e o que se comenta aí em torno de 1 milhão e 200, entre tudo. Ou um pouquinho mais, né? Ou seja, se nós já estamos falando em patamares já elevados, já acima de uma média prevista, esperada, o ideal, que dirá, então, passar para 1,200, 1,300 ou esses valores que estão aí cogitando, né? Então, acho que o Renato deve ficar, mas também não se deva pagar valores. Eu penso que a maior força sempre tem que ser o clube e não o... o treinador é um funcionário do clube. Então, nunca pode um funcionário ou uma pessoa ser maior que o clube. O clube sempre tem que ser mais forte que todos, sendo o objetivo final sempre o clube. Então, não se pode abrir mão de determinadas coisas. O senhor acha que o ano foi bom, para ganhar o ano, se o Grêmio ficar entre os quatro, se não ficar entre os quatro, foi só razoável? Como é que o senhor considera o ano do Grêmio? A gente tem que ponderar dois objetivos, né? O objetivo de futebol e o objetivo administrativo financeiro. Do ponto de vista administrativo financeiro, e eu falo disso porque uma coisa influencia a outra, né? Porque, às vezes, as pessoas só pensam num lado e não pensam no outro, né? O clube forte é aquele clube que está bem financeiramente, que tem poder para manter e contratar bons jogadores e, por outro lado, conquista títulos. Esse são os dois objetivos. Desse ponto de vista, o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho, que era um campeonato que era deixado de lado, não era priorizado em razão de outras competições. Historicamente, isso tem acontecido. Conquistou a Recopa, né? Que é um título importante, um título internacional. Foi até uma fase boa, considerável, da Copa do Brasil e da Libertadores. Na parte financeira administrativa, vendeu um jogador, né? Por o maior valor já praticado na história do futebol do Grande Sul, né? E o que vai fazer com que as contas fiquem não só equilibradas, mas que se diminua um passivo importante, se diminua o chamado serviço da dívida, né? Isso vai fazer com que o Grêmio gaste menos mensalmente e tenha mais fluxo de caixa. Tendo mais fluxo de caixa, ele consegue dar conta de pagamentos de salários altos, né? Porque a gente tem que entender que está no Brasil, a América do Sul não consegue segurar. Nós perdemos jogador para a segunda divisão da Europa, né? Em razão do potencial financeiro, né? Muito diferente. Então, a partir desse atingimento dessa meta, aí eu avalio que nós sofremos dois enfraquecimentos sucessivos e enfraquecimentos. Porque saiu o Arthur, não teve reposição. Depois a questão da saída do Jailson. A gente não pode fazer uma crítica em relação a plantel, porque dentro dessa meta financeira que não se poderia sair para gastar, veio o Marinho, veio o André. Bom, não deu certo o André, mas quem é que disse antes que o André não ia dar certo? Isso foi uma aposta que não teve contestação. E o Marinho eu considero que não teve chance ainda. Ele chegou, jogou com o time misto no Campeonato Brasileiro, se machucou, ficou um tempo fora, voltou a retornar e quando retornou o Renato não deu opção de volta para ele. Quer dizer, ele teve muito pouca participação, mas acho que é um jogador que pode contribuir ainda bastante com o clube. Então, num apanhado geral, eu considero objetivos atingidos. Evidentemente, fica a frustração do Mar Libertadores, depois de ter ganhado de 1 a 0, feito mais difícil fora. Mas a gente tem que considerar que o time já não era o mesmo. Um jogo que o Grêmio foi sem Luan, o Grêmio foi com vários jogadores sem a melhor condição física. Michel retornando de meses de parada. Retornando de... E no primeiro jogo o Michel foi bem, no segundo é que ele se perdeu um pouco, sentiu um pouco o ritmo. Mas já era esperado, na medida em que a condição física hoje pesa muito, e o jogador que volta e fica bastante tempo parado, o primeiro jogo ele sempre vai melhor que o segundo, depois do segundo a parte física pesa bastante. Isso já era previsto. Porque a recuperação não é tão boa, não é tão rápida. Não é tão boa. Agora, aqueles dois gols em 10 minutos que o Grêmio tomou, um gol do Lamanu de Idiosi, um chuveiro na área, aquele empurra-empurra. E ninguém reclamou daquele lance. Quer dizer, o Grêmio achou que era só esperar passar o tempo e com o resultado de empate passaria. Mas aí a questão inesperada do pênalti, eu penso que o River buscou o resultado, mas não fez por... Não, não deu uma grande pressão. É. Mesmo com... E o Everton perdeu um gol aí, né? Mesmo com o Grêmio enfraquecido em relação ao primeiro semestre. Primeiro semestre, se nós buscar aí matérias para trás, é o Grêmio o melhor time do Brasil, futebol muito bonito de jogar, né? O Grêmio caiu. Caiu, evidentemente. Então tem que estar brigando aí, né? Mas por que que caiu? Tem que ser entendido que existe uma meta financeira e essas reposições, elas não iam vir. E até a escassez faz com que se observe melhor os jovens. O Jean-Pierre e o Matheus Henrique só tiveram as oportunidades que tiveram por causa da escassez. Bom, mas isso também está programado dentro da meta de aproveitar a base, a questão de ter paciência, de colocar o jogador. Isso aí é programado, não é ao acaso. Não é, ah, entrou porque não tinha outro. Não. É necessário ter um percentual de jogadores que entrem. E evidentemente são jogadores muito jovens, inexperientes, recém subindo, vão passar por dificuldade. Então esses jogadores, eles têm que ir entrando no time aos poucos. Vão errar, tem que ter paciência. O Jean-Pierre na outra partida foi muito boa. Ontem já foi regular, mas eu tenho a impressão que dando ritmo de jogo para ele vai poder contribuir muito no ano que vem. Matheus Henrique ontem não foi muito bem, né? Deixou um pouco a desejar. Agora, para o time que jogou ontem, eu não considero que a apresentação foi ruim. Nós jogávamos contra o Flamengo, né? Que tem um plantel de jogadores de alta qualidade, gasta mais em salários que o Grêmio gasta. Teoricamente, deveria ter um time melhor. Não demonstrou no curso do ano isso, né? Então, a situação do jogo de ontem, não dá para culpar A ou B ou C ou ficar frustrado, porque se jogou com um time mais enfraquecido quanto um Flamengo, né? Um Flamengo jogando, não diria o título, porque a probabilidade era muito pequena, mas era o único que tinha chance, né? Depois, a colocação influencia em relação à premiação, que é importante. E não dá para também ser descuidado de 4, né? Agora, de noite, com a derrota de ontem, o Grêmio pode perder essa posição, né? Inclusive, ontem, o Internacional perdeu 4 milhões naquela derrota para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu 4 milhões. Muito dificilmente vai ficar na frente do Flamengo, mesmo ganhando as duas restantes. Se o Flamengo fizer uma vitória, o Flamengo já estará à frente do Internacional. Já voltamos. Boa noite, Rec. Renato não ficará no Grêmio. Nós, torcedores, estamos cientes disso. Agora só resta saber quem será o treinador em 2019, diz o Wagner de Canoas. Olha, eu não teria tanta certeza. Eu também não. Também não. Eu acho que o Renato está vendo as opções. Mas ele não está dando a certeza que talvez o torcedor esperasse nesse momento, né? Mas o torcedor está vacinado pelas outras vezes, que eles saíram em situações parecidas. Se o Renato não classificar entre os quatro, ele vai sair do Grêmio. É que das outras vezes, Maurício, o Renato não tinha essas proposições mais firmes, como estão dizendo que tem, porque falam que as duas chapas lá estão apontando ele como o técnico. São duas lá de três. Duas de três. Duas de três. As duas lá estão apontando como o desejo. Na verdade, são quatro que concorrem, uma de situação e três de oposição. São quatro que concorrem. Mas são duas que declararam o que querem o Renato. É que tem três chapas que despontam com teórico favoritismo, né? Pelos levantamentos da imprensa, que são tratados como prováveis vencedores ou possíveis vencedores. Tem uma que falou num contrato de três anos, com salário de R$ 1,200, mais benefícios. Isso aí meio que estraga o futebol, né? Mesmo que eles estejam ganhando mais. Aí vamos conjecturar. Três anos com esse salário. O Flamengo vai mal. Não tem mais condição de o técnico seguir. Ele vai receber de indenização metade dos valores faltantes, se for um contrato tradicional. É que aí depende do... Aí trabalha... Mas o Renato, para deixar o Grêmio... Tem que fazer o comparativo. Hoje ele está num clube onde ele tem toda uma estrutura para trabalhar. Ele consegue apitar. No meu ver, até o Renato apita demais. Ele consegue estabelecer o que ele quer. No Grêmio. Se não ficar no G4, não importa. O Grêmio passa pela fase preliminar. Deve passar pela fase preliminar e depois engata, apesar de se atrapalhar a pré-temporada. Mas o Flamengo não é essa mesma situação que o Renato tem aqui no Grande Sul. Então, ele, para fazer um contrato e não ter uma indenização, pela garantia de trocar o que ele tem aqui, eu acho que o Renato não faria isso. E aí, para o clube, para o clube, isso aí é um risco enorme, porque é um contrato de valores milionários com uma multa importante. Quantos técnicos nós sabemos que até hoje estão recebendo? Estão em casa recebendo, por causa das multas? O Dorival voltou para o Flamengo sem receber a reclamatória trabalhista dele de 10 milhões, né? 11. Imagina. E o presidente não desmentiu, entrevistei e perguntei. Fizemos um acerto e estamos vivendo em paz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mais ou menos isso. Que loucura, né? Agora, que humilhação para o Dorival, né? Ele está classificando entre os quatro, já classificou, o Flamengo já está na fase de grupos da Taça Libertadores da América, e o técnico faz um bom trabalho, ganha do Grêmio, queria ser vice-líder, por 2x0, se consolida aí numa posição muito boa na Taça Libertadores da América, ele está na rua. Quando pegou, estava uma turbulência no Flamengo. Mas a gente tem que considerar também a questão política, né? A chapa, querendo atrair o voto do seu associado, ele coloca as suas proposições. Vai ao encontro do que é o torcedor. Exatamente, tem que considerar isso também, né? O Dorival só teria chance de puxar voto para alguém se ganhasse o título brasileiro, que é algo improvável. Não, improvável não é impossível. Vasco e São Paulo jogam a partir das 8 da noite. E às 9 tem três outros bons jogos. Ceará e Paraná, vale a vida do Ceará. Bahia e Fluminense, o Fluminense com mais um pontinho já vai se safar. E aí pode definir um outro time para jogar contra o Internacional. Porque o que se especula é que vem com os titulares. O que não está assegurado ainda na primeira divisão do ano que vem. Chapecoense e Esporte também às 9 da noite. Vale a vida de ambos. Isso porque, né, Rec, na próxima semana tem Sul-Americana. Tem Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense perdeu o primeiro jogo no Paraná e foca nesse momento no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Fluminense ganha e garante a vaga na Série A do ano que vem. O Fluminense passa a ter três jogos. Um contra o Atlético Paranaense. Dois de uma eventual decisão da Sul-Americana. Para tentar chegar a Libertadores. Então o Fluminense pode mudar completamente o foco dependendo da partida de hoje. Se o Fluminense se garante na Série A, ele vai com tudo contra o Atlético Paranaense para tentar seguir vivo. Porque aí são três jogos para chegar a Libertadores na fase de grupos. Se o Fluminense se garantir hoje, ele vem com um time misto contra o Internacional. Não vai arriscar, vai tirar os melhores. E aí pode ser bom ou ruim para o Inter, né? Porque o Internacional jogou com o time reserva do Atlético Paranaense. Nós sabemos como é que o Internacional conseguiu aquela vitória. Bom, o Grêmio pode perder a vaga hoje no G4 para o São Paulo. O Tricolor volta a campo domingo contra o Vitória na Bahia. O Vitória já está semi-morto, né? Esse ano vai o Vitória. Ou o Grêmio bota a última parte de cá ou o Palmeiras bota. Na comemoração do título no outro domingo. A equipe terá a volta de Kahneman, o Grêmio. Bateu o Henrique, levou o terceiro amarelo. Está fora. Retorno de Maicon ainda é dúvida. Definição sobre Renato deve ocorrer somente após o término do Brasileirão. Mas já há uma outra onda de que pode ser domingo depois de Grêmio e Vitória, dependendo do andar da carruagem. Mas a direção está convicta de que o técnico permanece. No Inter, sem chances de título. O Colorado briga para permanecer no G4. Está no G3, o Internacional, o terceiro colocado. E o Grêmio está ali, juntinho. O São Paulo também se ganhar hoje, inclusive iguala no número de pontos que o Internacional. O Moledo cumpriu suspensão e retorna. Recuperado, Gabriel Dias voltou aos treinamentos e também fica à disposição. Com dores no pé, Dourado é dúvida. E por questões contratuais, o Wellington Silva está fora. A direção abriu negociações para renovar por mais uma temporada com o atacante que pertence ao Fluminense. Já voltamos. 7h30, boa noite, rec bancada. Se o Renato não ficar, meu nome preferido é Valdir Espinosa. Toda vez que vem para o Grêmio, ganha. Tem estrela. Cláudio de Eldorado do Sul. Acho que não é. Espinosa já deu como técnico. É, acho difícil uma decisão para o Espinosa. Mais fácil apostar em alguém do interior do Estado do que no Espinosa. E olha que apostar em alguém é difícil. O Grêmio tem, se não vieram, se não ficaram o Renato, não tem muita opção. Thiago Nunes, Lisca. Hoje é o Roger, né? Roger? Roger? Não sei qual é o tamanho do desgaste que ele teve. Só tenho... Não, eu acho que não. Eu só pondero a questão que é uma coisa que o Grêmio tem que resolver. No meu modo de ver, a quantidade de lesões que o time enfrentou durante o ano, mesmo poupando, mesmo se resguardando em razão da priorização das competições, que é uma coisa que se entende, mas acho que é muito acima de uma média esperada. E no meu modo de ver, essas lesões ocorrem pela sistemática de jogo. E se a gente lembrar isso que eu vou falar aqui, também ocorreu com o Roger. O Grêmio adianta a marcação, propõe o jogo o tempo inteiro. Então, praticamente, toda a equipe está trabalhando em alta intensidade para tentar furar, para tentar atacar. Quando perde a bola, todos os jogadores, todos, têm a obrigação de correr para retomar. Então, o jogador, ele não para, porque ou ele está atacando ou ele está defendendo. Como o Grêmio não é daqueles clubes que têm dois times e meio, como o Palmeiras, como não tem um plantel que possa ter peças de reposição, aqueles jogadores têm que jogar sempre. E aí, o que acaba acontecendo? O desgaste. Porque ele acaba jogando em alto nível, em uma alta intensidade, o tempo todo. E aí, acaba provocando um desgaste maior do que o jogador poderia suportar. E com isso, vem as lesões. Para mim, a explicação dessa quantidade de lesões está baseada nisso. É alta intensidade o tempo inteiro, ou para atacar, ou para fazer a retomada da bola. E aí, o jogador não resiste a essa quantidade de jogos com essa intensidade. Ainda mais da maneira que foi a pré-temporada do Grêmio, que teve que ser menor, porque tinha o Mundial de Clubes, tinha já a Recopa logo em seguida, teve que entrar jogando no galchão. Mas esse tipo de argumento servia até a Copa do Mundo. Porque teve outra parada depois da Copa. Senão, daqui a pouco, não tem mais descansado que jogar. O Grêmio descansou... Mas é o pijama treino? Pois é. Mas descansou com os jogadores já machucados, que não conseguiram voltar. Pois é, mas aí é o seguinte, começou o ano com os juniores, juvenis, misturados. Eu chamo de juniores juvenis ainda. Transição, transição. Sub-23, sub-20, transição e o escambau. Depois mesclou com os reservas. Depois, por fim, entraram os titulares. Ok. Então, já teve quase as mesmas férias que os outros clubes. Aí deu uma forçadinha, porque tinha uma decisão contra o Independiente. Mas logo em seguida, dosou de novo, porque não tinha a Copa do Brasil, tinha só fase de grupos da Libertadores, a primeira fase, uma barbada. Então, eu não vejo essa coisa. A Libertadores tem sido uma barbada há horas. Boa noite, boa noite. Vamos ver esse ano. Termina a busca River, Palmeiras e Grêmio na semifinal. Onde é que está a barbada? A Libertadores tem sido uma barbada para o Grêmio há dois anos. Vamos ver agora, em 2019. Vai ser barbada para o Inter também. Vale para um lado, tem que valer para o outro. Vale sempre para os dois lados. Nessa linha, o Thiago Issa, depois que saiu o sorteio da Libertadores, vai dizer que o Inter caiu no grupo da morte. Essa é a explicação, porque foi campeão, porque é uma barbada. Foi uma barbada. Não teve nenhum time, não enfrentou nenhum time. Nenhum primeiro enfrentamento perdeu. Foi por Rio. O Barcelona de Guayaquil ganhou, eliminou o Santos, eliminou só o time grande. Isso não é que ganhou, ele quer dizer esse ano. Ah, desse ano. Na hora passada também, não. Ele falou que dois anos é uma barbada. Dois anos de barbada. Mas esse ano, olha a brincadeira. O Grêmio fez subvenecer o futebol que o Grêmio vinha jogando, especialmente o ano passado. A sua vitória na Libertadores foi absolutamente justa pelo futebol que vinha apresentando, pelo conjunto harmônico que tinha dentro de campo, no que pese a fraqueza dos adversários. Mas o Grêmio soube se impor e foi muito bem. Olha o Internacional do Campeonato Brasileiro. Os adversários fracos, onde ele deveria se impor, teria sido campeão, né? Se tivesse dado o devido enfrentamento à vitória, esporte, Ceará e assim vai Botafogo. No Vitória lá foi um parto de burro para ganhar lá no finalzinho do jogo. Então, se nós tivéssemos dado enfrentamento aos pequenos, teríamos sido campeão brasileiro. Então, vale a brincadeira, a colocação, mas é isso. O Grêmio se impôs e soube aproveitar os adversários um pouco mais fracos que enfrentou. Isso aí, ó, que aconteceu com o Nenê, é reflexo condicionado que se chama. Há muito tempo já saiu do Vasco, há uns quatro meses. Porque ele nem pensa mais o que está fazendo, porque é que nem dirigiram. Não se pensa em vai botar em primeira ou segunda, né? É automático. Vejam só, antes do jogo, o Vasco contra o São Paulo, o Nenê foi voltar para o vestiário de São Paulo e acabou indo para o vestiário do Vasco. Porque ela disse, não, o teu é o outro. Observem aí o que aconteceu. Estava falando... Ele estava caminhando em uma direção e o repórter falou, opa, é para o outro lado. E aí ele, ah, beleza, voltou para o outro lado e eu aceito para alguém. Vamos ver de novo, porque daqui a pouco ele também estava afim de cumprimentar mais alguém. Vamos ver. Ele começou a caminhar para o lado errado. Ele estava caminhando, acelerando para fugir da entrevista e errou o lado. Agora eu vou dizer uma coisa. Acho que tanto o Grêmio quanto o Internacional deviam contratar dois velhos. Mas mais velhos? Ou até três, se pudesse, para a Libertadores da América. Mas o Grêmio já tem os velhinhos dele. Eu sei, eu sei que eu vou tomar a Libertadores. É mais velho? Aí vem, vamos ver o que vem aí. Tomei já hoje de manhã na Rádio Granada. O Ricardo Oliveira é um dos velhos, está apaixonado pelo Ricardo Oliveira. Eu até já indiquei aqui o Edinho no lugar do Dourado. Se sair e não tiver nenhum outro cinco, contrata o Edinho, que ainda está novo, 36 anos. Edinho no final de semana que começou na reserva no Ceará. Não tem problema. O Lisca está dosando, que é a palavra agora da mão. Os olhinhos bons são os repórteres da antiga. Os olhinhos bons são os repórteres da antiga. Que agora são comentaristas. Mas aí o seguinte, deixa então, o Edinho pode parecer piada. O Ricardo Oliveira tem melhor nove do que ele à disposição? O Atlético também é desgostoso com ele e ele com o Atlético. Eu acho que é só pegar o avião e ir lá e buscar. Melhor que o André e o Jael, ele é. Com certeza, tem mais efetividade hoje, né? Esse é um que eu sujei. Mas aí entra aquela história da política do clube. Quando eu digo política, é do departamento de futebol. O Nenê é o segundo velho e o terceiro velho, Diego Souza. Você tem que investir no jovem. Vai trazer um jogador nessa curva descendente pagando uma Babilônia de dinheiro? Não, Babilônia não dá para pagar para ninguém. Não dá mais para pagar. Mas e o velho vem sem ganhar a Babilônia, né? Não sei. E aí você tem que colocar o jovem. O Internacional, quanto tempo, não coloca assim, sabe? Tem que colocar um jovem. O Diego do Flamengo... E aí quando coloca a torcida reclama, porque, claro, coloca na fogueira. O gauchão internacional tinha que aproveitar agora o regional do ano que vem. Nós vamos classificar direto para a Libertadores. Vai ser suado esse finzinho, mas vamos classificar direto. O Jatá de Faldão, não. Não, o Internacional vai classificar direto. Não vai ser como eu queria, né? Óbvio, primeiramente ser campeão, mas dentro das circunstâncias, em segundo lugar. Já vimos que nós vamos disputar o terceiro ou quarto, mas não vamos cair do quarto. Me parece que do quarto lugar nós não vamos fugir. Então, o Internacional estará na Libertadores, na fase de grupos, direto. E precisa, durante o campeonato regional, investir nessa questão dos jovens, testá-los para perder... O Brenner, por exemplo, é um jogador que tem um grande potencial, tem uma grande curiosidade. As pessoas dizem, ah, ele teve oportunidade, entrou em um ou outro jogo e não demonstrou. Não, espera um pouquinho. Ele não teve a oportunidade de jogar uma partida inteira. Ele não foi testado. Deram oportunidade para o Jonathan Alves, 400 oportunidades, para outros jogadores e não deram para o Brenner. Deram para o Rubaio. Então, que é um jogador da base, um jogador que merece ser melhor testado. Só estou te dando um exemplo. E ele tem todo o perfil, tem altura, porte físico, técnica. Ele tem um conjunto de fatores interessantes. Por que não é mais aproveitado? Só para te dar um exemplo. Então, eu acho que isso vale para outros setores. Mas eu acho que o Jonathan Alves, esse primeiro de abril que veio aí para o Internacional, acho que vários embarcariam. Ele teve uma temporada sensacional no Barcelona de Guayaquil. Eu? Veio quando o Grêmio tentou contratar, ficou quase um mês em negociações. Ele tinha um scout, ele tinha um aproveitamento muito bom. Mas aí foi para o outro time, o Junior de Barranquil. E aí foi um desastre. Mas o jogador que tinha um histórico fora de campo de problemas. No Internacional, eu acho que não é tanto. Eu acho que a crítica é acima da média. Porque se observar a quantidade, o tempo de jogo dele e a quantidade de gols que ele marcou, ele está na frente de muita gente aí que está jogando. No Inter? Não. Ah, bom. Está na frente de muita gente que anda jogando aí, que é titular até. O senhor está falando do André? Do André e até do Jael. Tirando os gols de pênalti, que eu não computo para o Jael, né? Se gol de pênalti é critério de qualidade para centroavante, o Rogério Senni era o melhor centroavante. O senhor trocaria o Jael pelo Jonathan Alves? Se a gente colocar os números hoje, o Jonathan Alves, fazer a minutagem, ele tem mais efetividade. Ele tem mais... E foi muito interessante contra o Vasco. E seria um erro mais barato para o Grêmio, né? Do que foi o André. Ele não ia custar os 10 milhões de reais. Ah, com o André sim, mas a comparação do Dr. agora foi com o Jael. É, com o Jael. Não, mas na comparação inicial de que ele está jogando mais que o André, por exemplo... É que o André ninguém esperava que... Não, mas era um erro mais barato ele. Quem é que criticou a vinda do André, apesar de que dizem, ah, só jogou no Santos, depois não jogou mais, mas o índice dele no esporte era um índice razoável para bom. Nada que ver com... E todo mundo dizia que caia como uma luva no esquema do Grêmio. Exatamente, exatamente. Essa aposta, todo mundo ia cair, embarcar. E em relação ao afirmado aqui da aposta no jovem, eu acho que está correto isso aí. Tem que apostar no jovem. Você sabe a minha opinião do Guerreiro, a contratação do Guerreiro, já falei várias vezes aí. Contrato de três anos com esses valores, acho que é difícil. Então, se é para trazer esses jogadores veteranos, que foi falado... Não, mas eu não tiraria nunca o jovem. Aí vão fazer um contrato de um ano e vão compor, tudo bem. Aí tudo bem. Agora, fazer um contrato de três anos para o jogador que já tem lá seus 35, 36, 37 anos... Você vai ter dificuldade. O jogador a partir dos 27 anos, 26 já, se ele não é consagrado, se ele não é consagrado, você tem que avaliar muito bem a contratação. Porque é o caso do André, 26 para 27. Muito provável, isso. É muito provável você não vai ter uma reposição desse custo. Você não vai repassar o atleta, você não vai ter ganhos com isso. Ah, com certeza. Então, para fazer uma contratação, não é que você não possa fazer. Mas para fazer uma contratação já com um atleta dessa idade, não sendo um jogador consagrado, você tem que fazer muita conta. Porque mesmo o consagrado dessa idade também tem que fazer conta. Mas esse, muitas vezes, lhe dá o retorno. Tem que avaliar. Mas aquele que não está consagrado até os 26, 27, que é um jogador mediano, que você não vai conseguir ganhar dinheiro com o repasse dele no futuro. Se ele vai lhe custar, você tem que investir na base. Jogador para compor grupo, você tem que pegar da base para compor grupo. A base, ela não serve apenas para você estar repondo ou compondo, mas ela é o recurso para você fazer dinheiro no futuro. Faz parte da meta financeira. Da meta do clube. O clube tem que ter 4, 5, 6 jogadores. Tem vendas anuais. Exato. Tem que ter 4, 5, 6 jogadores dentro do plantel. Semi-prontos. E você, às vezes, é um equívoco. Que os clubes pensam que tem que vender só para Barcelona, para Juventus ou para os grandes. PSG. Tem um monte de mercado para futebol na Polônia, na Ucrânia. Você pode vender para outros lugares. Você pode vender para o time do Nordeste, para a Série B. Não interessa, você está formando. Você é uma fábrica de jogador de futebol. Então, você vai ter produtos de todo nível. Eu acho que quem compra não importa. O que importa é o dinheiro. É o dinheiro que ajuda a repor para a base e o clube ter continuidade. Eu sou meio miola nessa história de jovens. Ele pediu que se botasse 10% nas categorias de base de dinheiro. O que fez o conselho do Inter? Aprovou de 4 a 10. Adivinha quanto é que bota de percentual? 4. 4. E aí, o seguinte... Não, ele criou um limitador ainda. Um limitador. Se eu quero gastar 15, não posso. A proposta do André Miola, o conselheiro internacional, que está na chapa 10 aí na eleição do Internacional, ele fez uma proposta na reforma estatutária para colocar um mínimo de investimento. Que o mínimo de investimento fosse 10%. Botaram como máximo. Aí colocaram como máximo. Quer dizer, de 4 a 10. Agora, o Internacional, se quiser fazer 11% de investimento, não pode. Não pode. Porque o estatuto proíbe. Tem um limitador. O gênio que fez essa redação é um gênio. Porque eles não queriam dar ao Miola, que era um conselheiro de oposição fiscalizador, não queriam dar o crédito a ele, a proposta. Aí mexeram na proposta. Aí fizeram essa coisa horrorosa. Então, o Estatuto do Internacional proíbe o Internacional de gastar mais do que 10% com as categorias de base. Aí teve uma outra emenda. Não tem longe. A regra deveria falar só no mínimo. Claro, que é essa a proposta do Miola. Teve uma outra emenda de oposição, de cláusula de barreiras, que também não passou, né? É. Mas só pra encerrar nessa dos meninos, eu tenho agora uma outra proposta e acho que o Grêmio já meio que cumpre isso. Tem que ser por decreto presidencial. Sete ficam no banco e de três substituições, duas serão jovens. Sete jovens no banco e quatro veteranos. Olha o que dá de economia isso aí. Ah, mas aí tem que ter um elenco inchadão. Aí é que não precisa ter inchado. Vão ficar os bons jovens e os bons veteranos. Mas, Reck, aí é política de futebol. Se tiver dois no time, cinco no banco. Sete em cada jogo. Não, mas, Reck, ou a gente pede que o clube tenha a política do Palmeiras, que alguns defendem isso. Tem que ter 18, 20 titulares, que é o que o Palmeiras tem. Ou a gente defende isso e aí não vamos acreditar que o, entre aspas, titular que tá no banco ali, o jogador que tem condições de ser titular que tá no banco, que ele vai sair do banco porque é política botar um jovem. Ou a gente defende esse ritmo ou a gente defende o ritmo exportador. Que aí é nesse pensamento. Tem que ter sete ou no banco no time. Mas já tem uns muito bons pra botar em campo e mais quatro veteranos. Mas, Maurício, por que não pode ter sete jovens? Mas aí, quando tu precisa rodar o elenco, tu vai botar só o guri? Não, aí bota o décimo, o vigésimo terceiro. É, eu acho que não é excludente, Moniz. Acho que você pode mesclar essa... E outra tem cartão amarelo, tem lesão, sempre tem três, quatro pra suprir. Eu diria... Aí tu pega o vigésimo terceiro, o vigésimo quatro... Vamos lá, digamos que o Luiz Felipe Scolari decida que na próxima partida o William Bigode vai ser reserva no Palmeiras. Ele tem que ser reserva, ele não vai ficar em vigésimo terceiro em casa tomando uma sopinha. Ele vai ficar no banco. E mais dois ou três veteranos. Sim, mas aí ele faz isso com o William Bigode, o Didúcio sai a mesma coisa. Mas daí ele gosta, deixa os caras em casa dormindo e por cento. O Felipe Mello, a mesma coisa, ele tem que deixar no banco. Mas tem jogos e jogos. Final de Libertadores da América ficam os 22 melhores. Semifinal, os 22 melhores. Fase de grupos contra o Zamora, ah, vai pro inferno. Mas e adianta botar o jovem no banco sem perspectiva de usar ele? Ah, adianta sim. Porque tem técnico que é de coreba, né? É que a questão do banco não é só o banco, a questão do banco é todo o envolvimento com o grupo. É, viagem. Participar do grupo principal. Conversar nos campos. Isso faz parte da formação do atleta. Mas aí tu não pode usar pro banco. Vamos lá, pegando isso. Ele é muito mais útil fazendo isso do que jogando um campeonato de aspirante, um sub-23 que não serve pra nada. Mas nessa linha de pensamento, então tem que ter quatro. Porque vamos lá, o banco sempre teve sete. Agora pode ter onze. Então esses quatro a mais tu coloca o gurizinho. Não precisa ser sete, oito nessa projeção do récord. Não, mas tá bem. Porque aí fica demais. Na Libertadores coloca os sete melhores. E algum jogo mais fácil coloca a sério. Você tem que ter... Porque não há necessidade de ter um número fixo. Você não vai pegar também um jovem que daqui a pouco você não tem ou ele não tem potencial pra estar ali. Vai pegar o jovem ruim pra comprar o número. Essas coisas têm que estar concatenadas, né? Então com as categorias de base, você formando... Aquele jogador vale a pena investir. Você pode pegar um atleta e dizer, ó, esse atleta vai estar maduro daqui a um ou dois anos. Vamos começar a colocar ele. Ele é um atleta que nós vamos vender no ano que vem. Vamos começar a dar vitrine pra ele e tal. E você pode fazer isso pra vendê-lo, não pro Barcelona, como eu disse. Mas você dá vitrine a um atleta médio que você vai repassar no final do ano e vai fazer dinheiro com ele. Depois do intervalo, vamos falar um pouco mais de política. Vamos apresentar os dois compactos de Grêmio e de Internacional. Infelizmente, Grêmio e Internacional perderam numa hora muito ruim. Olha a pressão que o Internacional se impôs agora contra o Fluminense. Não é pressão externa, não é pressão por ter eleição, não é pressão por nada. É pressão pelos resultados orgulhosos que o Internacional vem conseguindo. E o Grêmio hoje depende do Vasco da Gama. É, chegou o momento do Grêmio torcer pelo Vasco da Gama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Já vamos de cara ver os lances do Grêmio inicialmente. O Grêmio que perdeu para o Flamengo. E depois vamos ver os lances do jogo do Internacional. O Grêmio perdeu para o Flamengo tomando um gol no início do segundo tempo e um no fim do jogo. O Inter tomou um gol no fim do primeiro tempo e outro no fim do jogo. É um negócio impressionante. Em momentos que tem que ter alta concentração, Grêmio e Internacional perderam a concentração. Me surpreendeu ontem, por um lado surpreendeu, por outro não. O jogador mais criticado até o lance do gol do Flamengo, que é o Marcelo Oliveira, estava muito bem na partida. Estava tirando todas, estava com índice de acerto fora do comum. Teve um torcedor que na interatividade hoje disse, não, o Marcelo Oliveira pode ficar no banco, pode ser reserva para a zaga. Exatamente, mas aí vem o lance do gol, que acaba batendo nele, vai para trás. Ah, mas isso... Ele deu uma rabiosca dentro da área. É que isso, quando o Jeromel e o Kahneman fazem, como a gente sabe que é fora da curva, a gente ignora. Finge que nem viu. Aí quando o Marcelo Oliveira faz, se faz um escarceio. O que tem que observar é o percentual de erro, né? Errar, todo mundo vai errar. Agora tem que ver o percentual de erro, né? E em que momento erra também. Exatamente. E ele vai ser um dos reservas da zaga, porque ele tem contrato até o fim do ano? Tem mais um ano. Fim do ano que vem, né? Sim. Fim do ano que vem. Acho que ele vai ser reserva. Já achou uma vaga no elenco. Ali bate nele, a bola então se oferece para o atacante do Flamengo, que faz falta, bate na... É um pé alto e pé na cara. Eu não acompanhei o jogo do Grêmio ontem, mas... É falta aquilo ali, a arbitragem deveria ter marcado. Acho que o Cortes deveria ter se manifestado logo que a chuteira pega na cara dele. O time inteiro reclamou, mas não foi... O Grêmio teve pouca poste de bola. Eu não acompanhei o jogo, mas eu ouvi dizer que o Grêmio... 64 do Flamengo. É, foi uma das piores poste de bola do Grêmio no campeonato. Isso não é comum, né? Mas é que é outro time que entrou, né? Se fosse o time do Grêmio do primeiro semestre, ou do início do segundo semestre... É, no segundo semestre o Grêmio não tem tanta poste de bola. Agora esse time é outro. Esse time não tem nada a ver com... Mas além disso, doutor, se nós lembrarmos a Copa do Brasil quando o Grêmio é eliminado para o Flamengo, na arena o Flamengo já teve mais poste de bola do que o Grêmio. Só no segundo tempo. No segundo tempo, em razão... No agregado do jogo teve mais. Sim, mas no primeiro tempo não. O primeiro tempo foi... O primeiro tempo foi 50-50. É, mas aí tem uma justificativa pontual que teve uma queda em razão de desgaste físico muito grande. O time sentiu. Teve a questão da subção obrigatória do Léo Moura naquela partida. O Jeromel faz esse gol aí. Que teve que tirar. É. Aí mudaria a história, né? E foi o César o goleiro, hein? É. Ele tá bem, né? Depois que defendeu o pênalti, ganhou moral. Acho que o Paulo Vítor foi muito bem. Mostrou que tem qualidade, que tem segurança. E gol de quem sabe, né? Chapa de pé. Bem posicionado. Sabendo que ia fazer o gol. É, esse gol classificou o Flamengo. Agora vamos ficar não na espera do Vasco, assim, do Maxi Lopes, né? Porque o Vasco... Torcer pro Vasco é complicado. Eu achei que eu nunca ia dizer isso. Até esse Maxi Lopes aí serve. Muito mais efetividade que muito centroavante titular. É só olhar os números. Só olhar os números. Eu nunca fui com a bola dele. Mas o que ele jogou aqui contra o Grêmio? Que homem chato, gente. Daqui a pouco vai querer trazer o André Lima de volta. Porque contra o Grêmio ele joga bem. Contra o Grêmio ele joga bem também. Não, esse aí apodreceu. O Maxi Lopes também não... Não, mas ele tá bem no Vasco. Ele só não participou de dois gols no Vasco. Olha os números. Isso que no início ele tava gordinho, né? Exatamente. Com toda essa... Com todo esse contexto. Mas também vamos combinar, né? Doutor Elvio, Issa, Rec. Até oito rodadas atrás o destaque do Vasco era o Iago Pikachu deslocado pro meio. Que segue jogando ainda. Por isso que eu digo, a esperança não é o Vasco, né? É o Maxi Lopes. O Pikachu, o Galhardo não são maus jogadores. O Vasco que tá confirmado pra partida de logo mais com o Fernando Miguel, Luiz Gustavo, o Erle, Leandro Castanha e Henrique, Leandro de Sábato, Andrei, Thiago Galhardo, Iago Pikachu, Kelvin e Maxi Lopes. Não é time pra cair. É. Vitória da Bahia vai agora. Logo. Se o Grêmio não tá mancada nele, ele já vai. A ponta de baixo tem uma vaga, né? É. A América já foi. Vitória já foi. Paraná já foi. E aí tem a parelice. Chapecoense brigando ali. Chapecoense, esporte, Ceará, Vasco. A Chapecoense joga o último jogo contra o São Paulo. Corinthians, onde se escapou? Corinthians com 43, perdeu e... Acabou. Corinthians perdeu, outro pro Atlético-Clanense. Mas com 43, depois ganhou aquela... Foi no Vasco mesmo. Meteram a mão no Vasco. É, aquele ali foi o jogo. É, meteram a mão no Vasco. Por isso que eu acho que hoje podem querer devolver. Thiago Uissa, quando a gente vai vendo os gols, os jogos... O jogo do Internacional e os gols da partida. Eu vou te fazer uma pergunta. Você torce pelo empate? Já é o suficiente pra dar uma aliviada no Internacional. E o São Paulo já fica à frente do Grêmio? Ou você torce pela vitória do Vasco? Ou você torce pelo São Paulo, pro Grêmio se ferrar? E acha que o Inter se garante de qualquer forma? Não, eu... Eu quero que o Internacional fique entre os correntes. Acho que vai ficar entre os quatro. E é melhor que o Vasco vença o São Paulo, pra não deixar nenhuma dúvida quanto a isso. Ah, se o Grêmio vai alcançar, não vai alcançar, o que que vai acontecer? Isso não é um problema que o Internacional tem que se preocupar. Na minha maneira de entender, o Internacional tem que se preocupar com ele. Estamos aí, ainda não podemos entregar os pontos, mas nos afastamos da possibilidade de ser vice-campeão, que teria uma diferença de recurso, de premiação significativa, é significativa a diferença de recurso que o Internacional teria por ser o segundo colocado. Perdeu 4 milhões ontem com essa brincadeira. É, exatamente. Ontem contra o Botafogo. É. Não, mas eu diria contra o Ceará, contra o Esporte. Com a América Mineira. Com a Chapecoense. Com a Chapecoense. América Mineiro. Ontem foi o menor, entre aspas, dos problemas. É só porque a gente tem a história, foi ontem, então a gente ainda tá magoado. Foi a primeira derrota e talvez a única que aconteça do Internacional nesse campeonato no Beira-Rio. Então tem esses elementos aí. Tem a bobagem que foi dita de que o América vai, né, o Atlético é que vai pagar o pato. Essas conversinhas aí que o dirigente não pode fazer nem treinador. Mas é o menor dos problemas esse de ontem. Internacional tem um problema maior que é a postura que se coloca fora de casa. Nós não seremos campeões brasileiros, nem vice-campeões, escolha, pela nossa estratégia fora de casa. Fora do Beira-Rio Internacional. Por uma razão inexplicável, principalmente depois que se consolidou na liderança e na disputa da liderança, não precisava adotar a postura que adotou. De jogar recuado fora de casa, de não ir pra cima, de não dar o enfrentamento a adversários mais fracos e optar por fazer um jogo não agudo, tocando bola pro lado. O que é o jogo contra o Ceará? Quantas vezes o Internacional foi à frente contra o Botafogo? Eram partidas que se o Internacional atacasse, fizesse o que faz no Beira-Rio, o que fez no Beira-Rio, naquelas partidas todas que ficou invicto, indo pra cima, jogando agudo, fazendo, se impondo tecnicamente. O Internacional não fez isso. E olha que nós estamos falando de três, quatro jogos que estavam na mão do Internacional. O Inter fora de casa tem o quinto melhor aproveitamento, a quinta melhor média de pontos conquistados. Imagina. Mas pega no segundo turno, se você tá pegando, porque tem... Eu peguei global. Agora pega as últimas partidas, segundo turno. É décimo terceiro. Pega o segundo turno. O segundo turno é décimo terceiro. O Internacional mudou a postura. Não foi mais, não atacou. Nos números do professor Tristão Garcia, quem mais pontuou fora de casa é o próprio Palmeiras, que tá na liderança. Um ponto e meio, um ponto cinco, pontos a cada três disputados como visitante. Em segundo, conquistando um ponto, quarenta e sete pontos como visitante, tá o São Paulo. Em terceiro está o Flamengo, com um ponto trinta e nove. O Grêmio tem um ponto trinta e três e o Inter tem um ponto vinte e dois. Um ponto trinta e três para um vinte e dois. Os outros estão todos na casa do um ponto três para cima, né? É. Aí, abaixo disso, tem o Atlético Mineiro com um ponto zero seis pontos conquistados. Já cai muito também. E os outros é tudo abaixo de um ponto. É 0,8, 0,9. Para ver como o Internacional se equivocou nesse processo aí, adotando a postura errada, que foram os jogos que nos colocariam como campeão. Essa história de que, ah, no início do campeonato você tinha expectativa? Claro que não. Ninguém na torcida Internacional tinha. Mas isso só serve de consolo agora no fim. Porque se você, durante a competição, tem a oportunidade real do título, a oportunidade real do vice-campeonato e desperdiça isso com uma postura tática equivocada. E o Inter montou um time. Claro. Montou uma maneira de jogar. E estava funcionando. Foi bom o trabalho do Odair. Claro que foi. Foi muito bom. Uma maneira de jogar reativamente, né? Eu pergunto, será que ele tem material humano? Será que ele tinha, tem, tinha e tem material humano para ter, para alcançar esse resultado? Porque a maneira de jogar é reativa. Porque no primeiro turno conseguiu. Porque dentro do Beira-Rio estava conseguindo os resultados com adversários mais fortes. Quer dizer, o Internacional, quando se postava dentro de campo de uma maneira a enfrentar o adversário, o Internacional conseguiu. Porque nós estamos falando aqui dessas partidas e que o Internacional abdicou de atacar. Eu vou repetir, é Ceará. É Botafogo. É esporte. América Mineira. É América Mineira. Chapecoense. Chapecoense. Nós estamos falando de cinco jogos que o Internacional, nesses cinco jogos, ele fez um ponto, dois. Um ponto ou dois. Fez um com o Ceará. Fez um com o Ceará. Um contra o Vasco. Mas ali nos meteram a mão, eu nem considero. Jogou mal, mas nos meteram a mão naquele jogo. Mas também jogou mal. Zero contra o América, zero contra o Esporte, zero contra a Chapecoense. Fez um ponto em 15. Um ponto. Fez um ponto em 15. Se tivesse feito... Zero contra o Botafogo. Se tivesse ganho três, perdido duas, que tivesse... Era campeão brasileiro. Sabe? Então, com esses jogos de times, poderia... E esses times... Olha outro detalhe, Rec. Esses times estavam esperando o Internacional, na sua casa, o Internacional, líder ou vice-líder. E esses times não queriam atacar o Internacional. Porque também jogam reativamente. É, e aí eles perceberam que o Internacional não queria jogar. Aí eles foram pra cima. Em todas... Então, se o Internacional tivesse se imposto, como faz no Beira-Rio, teria ganho as partidas tranquilamente. E hoje nós estaríamos aqui... Mas algumas... Há uma vitória, provavelmente, do título, na disputa até o final, com essa barbada que virou a reta final. E que seria pro Internacional jogar com o Paraná, a última, Fluminense, Botafogo. Mas alguns jogos em casa, especialmente contra esses pequenos, o Inter teve dificuldade também. Mas se impôs. É... Conseguiu ganhar. Conseguiu ganhar. Ceará, Paraná... Porque justamente... Porque justamente adotou uma postura dentro de campo pra ganhar. Foi pra cima, foi agressivo, queria ganhar o jogo. É isso que incomoda o torcedor colorado. Nessas partidas todas que nós citamos, parecia que o Internacional não queria ganhar. Tava satisfeito com o empate, com aquele ponto ganho. É, o discurso tem que mudar. Não sei se é do Odair, se é da direção, se é do capitão, se são os mais velhos, só vão esperar pra ir na boa, né? Isso não existe mais. E quando o jogador começa a tocar pro lado... E a vitória vale três. Isso aí é conversa pra voz do dia. Rec, naquele jogo contra o Ceará, que foi o primeiro que isso aconteceu e que me marcou mais, o Palmeiras estava perdendo outro jogo. É inadmissível que naquelas circunstâncias do Palmeiras perdendo, como o Inter estava pra chegar e alcançar o Palmeiras... Não pode ser apático nessa bola. Não mexeu uma sobrancelha no jogador dentro de campo. É, não. Não existe. S-I-A. Cia. É a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil. Tiago, isso aí é. Pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais DECA. DECA é DECA, né? Compre de quem tem 23 anos de experiência. Mas não esqueça. É Cia com S. Ligue e faça orçamento pelo 3375-3800. Amigo, vira. Projeto Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou também financiamento direto. Melhores condições pra você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 359-610-4800. Ou plantão de vendas, 986-317709. Pode ligar agora e falar com o Fernando. Visite madelombacaseconstrucão.com.br Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das zonas da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Aproveite nossa Black November, lá na Central de Imóveis. Descontos de até 50% com imóveis selecionados. Entre em contato e sabe a mais. WhatsApp, Cidade Baixa, 99520.605. E na Zona Sul, 99606.9162. O telefone fixo está na tela. Aluguéis, condomínios, vendas, tudo. Você pode ter lá 50% no Black November da Central de Imóveis. Loja Inter Shop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas, 3, 2, 2, 5, 23, 78. Não importa a sua carga. Na Ford Cargo, na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos, com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015. Bairro, Três Portos. Telefone 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas? Vencida? Roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos. Certificada. E se você disser que viu aqui no Cadeira Cativa o anúncio, ainda tem mais 20% de desconto na linha automotiva. E paguem três vezes no cartão de crédito. Ligue. Agenda de instalação. 30 21 23 23. 9 96 83 3199. Pode falar agora via WhatsApp com a Natália. O telefone está aí na tela. A Insulfilme não tem filial. Somente na Rua Hoffman 519. Das oito e meia da manhã às seis da tarde de segunda à sexta-feira. Atenção. Você está com dificuldades para ouvir a televisão, para ouvir seus familiares? Você pode estar com uma perda auditiva significativa. Há mais de 18 anos, sabe lá o que é isso? Audição. Aparelhos auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala no ruído. Quer dizer, tem um monte de gente falando, o aparelho é tão bom que você capta todo o som com qualidade. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar no conforto de casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 3224-5681, 3224-5681, audicalrs.com.br. FAQ, Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fax.com.br. Tiago Issa, por que votar na chapa 10? Olha, Rec, a chapa 10 é a garantia de fiscalização da próxima gestão. Nós temos uma campanha agora onde há quatro chapas concorrendo ao Conselho Deliberativo e o associado sabe que a única que há garantia de fiscalização é a chapa 10. Única? É a única, né? Um é a própria situação. A chapa 2, apesar, no que pese, ter algumas iniciativas importantes ao longo do ano e do período, tem alguns jovens motivados, representa uma velha guarda. É o mig do B, né? É a chapa 1 que rachou, dividido. São pessoas que são muito próximas do mesmo modelo que está lá. Então, tem uma turma jovem querendo modificar coisas, mas tem ainda um caciquismo muito grande dentro deles e que representa uma velha guarda da política colorada. E a chapa 4 é aquela que, na eleição passada, se elegeu dizendo que iria fiscalizar e um mês depois foi para dentro da gestão trabalhar na gestão. Então, estão aprovando tudo que foi do Medeiros dentro do Conselho, dando toda a base de apoio e vão continuar na base de apoio no ano que vem. Então, a única chapa que é uma garantia de fiscalização é a chapa 10. A chapa 10 tem história para contar. É a união de grupos agora para a eleição, por isso o nome, Clube Sem Barreiras. Nós estamos unidos para quebrar a cláusula de barreira, que obriga a isso tudo. A gente só tem 15, 18 movimentos participando. Isso precisa ser revisto. A gente defende muito a questão da independência, da maneira de atuar dentro do Conselho, para que o internacional esteja em primeiro lugar e não os seus grupos, seus movimentos. Nós unimos três chapas da eleição passada. Se tu te recordares, Rec, Maurício, na eleição passada tinham nove chapas concorrendo no Conselho Deliberativo. Esse ano são apenas quatro. Uma das razões é que nós estamos unidos com três das chapas. Com o sócio deliberativo, o sócio independente colorado, que eram duas chapas, e o acordo a conselho que eu pertenço e que teve outra chapa. Nós, juntos, na eleição passada, fizemos 22% dos votos. 22% dos votos e não elegemos nenhum conselheiro, porque individualmente nenhum das três chapas atingiu os 15%. E vocês acham que cresceram de lá para cá? Rec, nós perdemos 33 conselheiros que teríamos direito de representação. 33 conselheiros que eram para ter sido eleitos, que foram redistribuídos para outros que se elegeram. Então, estão nos devendo 33 conselheiros que nós, na eleição passada, teríamos direito. Do ponto de vista, claro, do voto popular, da representação. No estatuto está tudo correto. 15% é a cláusula de barreira. Ninguém atingiu. O acordo a conselho fez 9%. O sócio deliberativo fez 7%. E o sócio independente de Colorado fez 5%. Somados, com os quebrados, dá 22%. 55% ou 57% agora ao todo, porque como eram nove chapas e apenas três passaram, seis não fizeram a cláusula de barreira. Seriam 57 conselheiros que foram distribuídos para quem não teve voto. Então, não representou o sócio. Então, esse tipo de coisa que a gente está combatendo, além, claro, o histórico dos problemas que a gente traz no teu programa, eu venho frequentemente aqui, eu e outros, na exigência do cumprimento do estatuto, de mais transparência. Se nós formos setor por setor dentro do clube, tu cita qualquer um, eu te digo que tem problema e te digo qual é o problema. Então, a gente tem que poder enfrentar isso. Mas não melhorou? Mas é que piorar era complicado, né? Era complicado ficar pior. Era Ministério Público Federal. É, e conseguiram, foram para o Ministério Público lá resolver os probleminhas, que, aliás, começou com o Acorda Conselho, na eleição passada, se tu te recordares, o abaixo-assinado pela Devassa. Lembra que eu vim aqui fazer propaganda do abaixo-assinado pela auditoria de verdade nas contas? Queríamos que fosse contratada uma empresa de auditoria de verdade, que era essa a nossa campanha. Era tudo o Acorda Conselho fazer as coisas, legalidade de verdade, transparência de verdade. Era a nossa campanha em 2016. E a gente queria uma auditoria de verdade, com uma das grandes empresas de auditoria do mundo, que foi, de certa forma, o que foi feito graças à pressão que nós exercemos dentro do clube para que acontecesse. A chamada auditoria independente, né? É, verdadeiramente independente. Lá foi feito um trabalho, que não foi uma auditoria contratada, né? Ela foi contratada para fazer um outro trabalho, mas que acabou, como era a Ernest Young, uma empresa seríssima, acabou encontrando um fio que foi sendo puxado e que chegou aonde chegou. Mas eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho, Rec. Então, quem quiser a continuidade de um trabalho de fiscalização de verdade, a garantia disso é com a chapa dessa. Doutor, como é que vocês estão vendo essa situação aí de movimentação política no Grêmio? Porque já começa a acontecer alguma coisa, né? E tem ainda aquela história do Romildo poder continuar. Como é que vocês se posicionam no Grêmio Democrático? Por enquanto, é muito cedo. Passa rápido um aninho. Mas todos os movimentos, os representantes estão se reunindo num espaço que o clube disponibiliza, um espaço aberto, democrático. E diga, arrumou um cara bom para entrar, porque são três anos. Todos os movimentos, todos os meses, os representantes se reúnem. Eu sou um deles, do movimento Grêmio Democrático, que vão em todas as reuniões. E, por enquanto, não se fala nesse assunto. O Grêmio é um clube completamente... Nem na saída da reunião, nada? Completamente pacificado. Não se fala em nomes, não se fala em projeção. A preocupação agora, final de ano, é o G4, tentar salvar o término do Campeonato Brasileiro para que não atrapalhem a questão da temporada. E a transição de um ano para outro, que jogadores, eventualmente, em fim de ciclo, que têm que rescindir contrato ou não renovar contrato. E remontagem de plantel para que o Grêmio tenha um time competitivo e siga conquistando títulos. E a favor da venda do Everton, se for por R$ 150 milhões para cima? Não é nem questão de ser contra ou a favor. Não tem como ser contra. Hoje está na cartilha da gestão... R$ 30 milhões de libras. R$ 150 milhões tem que vender até o... Está na cartilha, REC, de gestão, que faz parte de qualquer clube brasileiro. Se quiser manter plantel, vai ter que ter alto salário. E as receitas correntes, receitas de TV, arrecadação de quadro social... Não paga. Então, isso é necessário. E outra, mesmo que o clube quisesse segurar o jogador, por um dinheiro desse, ninguém segura. O Guardiola não ia brincar de telefonar para o Everton. O Everton até brincou dizendo que não recebeu a ligação. Ele disse que não recebeu. Vazou a informação de que o Guardiola ligou. Pois é. Mas essa é a história da eleição do Grêmio. Se ele vazou, antes da convocação... Essa é a história da eleição do Grêmio. Não, se ele ligou, não é se ele vazou. Se ele ligou antes da convocação. A situação da eleição do Grêmio, você fala um ano, mas na verdade é bem menos do que isso. São nove meses para inscrever a chapa. Passa rápido e outra, são três anos para administrar. Não é o qualquer que vai lá, está com a vida resolvida e tal. Eu chego lá, eu sou rico, vou lá e passo. A tendência é que seja alguém do Conselho de Gestão, o anjo do Grêmio. Um dos integrantes do Conselho deve ser o próximo presidente. Muito provavelmente a pessoa que o Romeu do indicar vai ter uma possibilidade de eleição muito forte. Dificilmente vai ser um outsider. Quando eu falo em nove meses... O único que mais ou menos assume é o Oderich. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas nessa história de eleição... Eu acho que o presidente do Conselho também vai ser candidato a candidato. O Biderman. E pela situação que o Grêmio alcançou hoje, praticamente não há oposição. Então a unificação e a pacificação é muito grande. Vai surgir esses nomes aí, por enquanto não tem nada. Mas vai surgir uma chapa de oposição. Será? Uma chapa deve... Bom, vamos pensar em chapas. Vamos pensar em chapas. O Grêmio deve ter no mínimo três. O Grêmio do Prata deve ir sozinho. Mas aí é para a renovação do Conselho. Sim. Mas tudo começa na renovação do Conselho do Grêmio. Porque o Conselho renovado é que vota para presidente no primeiro turno. A causa de barreira é 20% do Grêmio, não é? O Grêmio do Prata deve ir separado. E passando para o Conselho com uma quantidade de conselheiros suficientes lança para presidente. Imagino eu. O Grêmio independente e os outros movimentos que estavam juntos devem ser até quatro chapas. Porque o Grêmio independente e os movimentos coligados devem lançar uma chapa para o Conselho. Quem lança a chapa para o Conselho vai lançar a chapa para a majoritária. O grupo dos 100 grupos vai lançar a chapa. E o grupo do presidente. O grupo dos 100 grupos é bom. Mas é. São quatro chapas no mínimo na eleição do Grêmio. Os independentes. Mas com uma cláusula de barreira alta como é a do Grêmio. A do Internacional já é alta 15%. Mas a do Grêmio é ainda maior. Com 20% isso aí vai virar em três ou duas. É. É. Para proteger. O Grêmio do Prata sempre adotou como postura e indicam que vão seguir nessa linha de ter uma chapa pura. Eu tenho um respeito muito grande por aquelas pessoas que são... A oposição vai ter uma chapa. Eles têm um caminho, uma trilha muito reta. A oposição vai ter uma chapa. Os que são sem grupos, que não gostam dos grupos políticos, tem que ter uma chapa também, né? Mas é cedo. É cedo ainda para... É cedo, mas nem tanto. Porque essa eleição que a gente está falando é em setembro. Então, a inscrição das chapas é em agosto. A gente está em novembro. Agora, para voar de novembro para o início de janeiro é uma barbada. Doutor Leandro, o senhor que está trabalhando demais, o Thiago Issa também, vou mostrar para vocês o caminho do paraíso. Vai chegar na quinta-feira à tarde, já começar a planejar bom. Amanhã eu pego minha careme. Dá para deixar o carro na ignição. Uma infraestrutura extraordinária de clube social, tudo a céu aberto. Com tudo o que você sempre sonhou e que merece ter. Acompanhe. Praia Lagoa Cortada. Um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano. Valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada. Entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas. Garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis, futebol sete, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Giraçóis e a Ilha dos Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa. A natureza encontra você. Preço justo, paguem suaves prestações, terrenos bem localizados, de um lado o mar, de outro lado o Lagoa, é um negócio que tem bocha, tem futebol sete, tem futebol de salão, tem futebol de campo, tem... Do ex-Carlos Weck, da Lagoa Vermelha pra Lagoa Cortada. E até tudo que é tipo de festa, micro, macro, festa de criança, festa jovem, festa de adulto, clubes de jogos e tal, tudo tem ali, tudo que imaginar, o João Lairi tá esperando a sua ligação aí, leva a parceria toda, leva os parças tudo pra lá, não precisa pagar segurança, não precisa pagar nada. E perto, né, duas horas de Porto Alegre, praticamente. Passou todo e já tá lá. 1x0 pro Vasco, gol de Andrei, gol da dupla Grenal, gol do Grêmio, gol do Inter. Que fique o São Paulo fora, né, que agora ele pode chegar no máximo de 68. Não, que o São Paulo fique dentro, mas o Internacional também, a frase não é bem... Pode ficar o São Paulo no G4, não. Ele não tá comemorando tanto gol assim, né? Não, é importante... Foi traído, né, naquela pergunta que eu te fiz. É importante o Internacional ficar no G4, não. Eu continuo querendo que garantiu o Internacional no G4, não me preocupe com os outros. O que eu tô dizendo é que você fez uma frase aí agora. Ah, é importante ficar de fora o São Paulo. Aí não. Ele pode perder... Só vai sobrar o Grêmio, né? Bom, mas o Grêmio, de qualquer forma, é um belíssimo resultado. Porque aí, agora, a dificuldade de São Paulo contra a Chapecoense em Chapecó é enorme. Vai ser enorme, porque o Chapecoense vai jogar a vida. Então ele tem um jogo pra ganhar, que é o do Esporte Recife, que não é fácil. É mais difícil do que o jogo do Grêmio em Salvador. Porque o Vitória já foi, né? E se o Vasco ganha, o Grêmio não depende do São Paulo. Se tiver duas vitórias, ele garante, né? Então é importantíssimo. Mas é... Vamos aguardar o resultado, porque... O critério é muito favorável. O Vasco não é um time muito confiável, né? Eu não sei se quem tá apitando é o Daronco ou é o Voaden. O Daronco? O Voaden também apita outra encrenca aí nesse meio de semana. Eu ouvi hoje o Diego Real falar na Rádio Grenal. Não sei qual é o dos jogos, mas é uma encrenca que também tem o Leandro Voaden. Os dois estão muito bem. Esses dois hábitos são muito bons, né? Não tem dado confusão nos jogos deles. O Voaden? O Voaden e o... E o Daronco. O Daronco, o coronavírus, ele apita Grenal. Nos outros jogos, eu acho que ele vai muito bem. O Daronco é muito... A estatística dele é favorável ao Inter, no Grenal. Não, do Voaden, então, é uma olhada. Não, mas é que a estatística... Qualquer estatística que você fizer de Grenal, o Internacional vai ganhar, né? Qualquer... Você faz o corte que você quiser. Campeonato Brasileiro, não. Voaden apita Chapecoense e Esporte. Chapecoense e Esporte apita o Voaden. Então... É encrenca grossa. O Daronco, fora Grenal, ele é realmente muito bom árbitro. Fora Grenal. Fora Grenal. O Grenal se atrapalha, se atrapalha. Que tal você começar a tomar o Revigorex e dar aquela apimentada na vida amorosa? E pra voltar a namorar bem de novo, pra ter aquele namoro completo, plenamente realizado, pra ser feliz, com mais ânimo, mais vigor, mais amor, tem que ter Revigorex. Está aqui, ó. É Revigorex. Chega de cansaço e dizendo, chama o Revigorex que a sua vida vai melhorar. Se a vida corrida já está te deixando sem força, triste, volte a ser feliz. Reponha as tuas energias com Revigorex. Esse é um estimulante melhor, um estimulante superior, que melhora a circulação, te deixa mais disposto e aumenta a libido. Revigorex. Devolve a energia e a vitalidade e te dá uma noite de amor completa e realizada. Revigorex. Te desperta, te deixa animado, disposto, feliz, melhora a autoestima e você vai ter mais prazer. Anote o telefone e peça o seu Revigorex. 30 23 9400. 30 23 9400. Repõe a tua energia, a tua alegria, tá? Mais amor, todos os dias, tome Revigorex. Liga agora e diga que viu o anúncio no Cadeira Cativa e ainda vai ganhar uma promoção espetacular. Pra ter namoro sempre, tem que ter Revigorex. 30 23 9400. Na CIA distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampa de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na Santa Catarina 201, cars.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S e o telefone 3375-3800. Ano que vem tem Libertadores pro Internacional. Você priorizaria também Libertadores ou não tem essa de desfocar no Campeonato Brasileiro? Acho que essa questão de prioridade é sempre um debate que vem à tona. Mas uma postura que eu acho adequada é você compreender a temporada como um todo e ir disputando todas as competições em condições de vencer. Mas compreendendo o tamanho de cada competição e colocando o time adequado conforme cada adversário a cada momento. Acho que o Grêmio é um exemplo de quem fez isso bem feito nesses últimos dois anos. Acho que a política que o Grêmio adotou não foi equivocada. Mesmo quando perdeu lá, foi eliminado pro Cruzeiro na Copa do Brasil, aí alguém reclamou, outro reclamou. Mas o Grêmio foi chegando em todas as competições. E foi chegando bem, você não vai ganhar tudo. Agora você tem que entender a grandeza das competições e a grandeza de cada jogo e ir fazendo a disputa. Daí a importância de ter um elenco grande, um elenco qualificado. E você vai mesclando esses jovens atletas com os mais experientes nessa montagem de time. Então muitas vezes a gente ouve aí agora, o fulano não pode jogar, o Beltrano está jogando mal. Espera um pouquinho, mas ele não tem condições de estar no grupo. Ele não pode dar um bom enfrentamento numa disputa lá da Copa do Brasil, quando vai confundir com o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Regional. Então o Internacional tem que estar preparado pra ganhar todas as competições. É assim que eu acho sempre. Tem que jogar pra ganhar. Agora quando vai estar lá jogando com um time do Campeonato Regional dentro do Beira Rio, será que precisa botar o time titular todo? Aquele dito titular, você não tem mais. Acabou há muito tempo essa história dos 11 titulares. Então eu acho que é isso. Tem que estar adequado ao tamanho da competição, ao tamanho do adversário, escolhendo o melhor momento pra cada coisa. Doutor Elf, chegou a hora de ganhar o Brasileiro? Olha, se for priorizado, sim. Se não for priorizado, o calendário não permite. Vai encerrar, Tiago Luiz. Tem que separar a eleição da majoritária da concorrência. Ah, quem executa não fiscaliza. Então vote pra presidente, ou no Luciano Davi, ou no Marcelo Medeiros, faça a sua escolha. Mas para o Conselho Deliberativo, em quem está lidando a garantia de que vai ser fiscal da próxima gestão. Clube Sem Barreiras, chapa 10. Amanhã, uma da tarde, tem o preliminar, a imagem do futebol 1x0 Vasco, Andrei.